Olá pessoal, eu sou o Alexandre Francisco e hoje eu vou te mostrar uma experiência colorida, divertida e muito fácil de fazer. Então vamos nessa? Esse experimento é chamado de cromatografia em papel e você vai precisar do seguinte, canetinhas de diferentes cores, filtro de papel para café, uma tesoura, um pouco de álcool, um recipiente de preferência transparente, pode ser tanto um copo assim, recipiente com bordas altas ou assim ó, uma travessa. Você vai precisar também de fita adesiva e um pregador. Agora, com tudo em mãos, a gente vai começar cortando os filtros de papel. O primeiro passo é tirar essa parte aqui ó, que tem a textura. Em seguida a gente abre e vai tirar as partes com ponta. E agora a gente tira essa parte curvada. Agora que a gente tem mais ou menos um retângulo, a gente vai cortar ele ao meio, para ter dois retângulos, desse modo. Para cada pedaço de papel desse, você vai escolher uma cor de canetinha. Como eu separei seis cores aqui, eu já tenho seis papéis cortados e agora é hora de pintá-los. Primeiro, a gente faz um X próximo de uma das bordas do papel. E na outra, a gente vai calcular uma distância de mais ou menos dois dedos e desenhar um círculo. A gente preenche o círculo e depois vai repetir esse processo nos outros papéis com as outras cores. O próximo passo é colocar com cuidado o álcool no recipiente e aí nessa hora os pequenos, claro, vão precisar da ajuda e da supervisão de um adulto. A quantidade vai ser a suficiente para deixar mais ou menos um centímetro de altura. Isso vai depender se o seu pote é mais ou menos largo. Agora é o momento da montagem do nosso experimento. Se você tiver usando um pote com bordas baixas como esse, você vai montar de um jeito. E se você tiver usando um pote com bordas altas como esse, você vai montar de uma outra maneira. Eu vou te mostrar as duas formas. O nosso objetivo é colocar essa parte aqui do papel embaixo da bola em contato com o álcool. Para o caso desse pote aqui, é só colocar o papel aqui dentro e prender com um pregador ou mesmo com uma fita adesiva. Para esse pote aqui, a gente vai precisar construir uma espécie de apoio. E aí a gente pode usar um canudo de papel, um palito para churrasco, um lápis, qualquer objeto que seja comprido e leve. E a gente vai usar isso aqui como apoio. A gente vai prender o papel com uma fita adesiva. É só colocar o papel mais ou menos na direção do X e virar essa bordinha aqui para trás e colocar uma fita adesiva, desse modo aqui. Agora a gente vai apoiar isso aqui num copo ou em um outro objeto que tenha mais ou menos a mesma altura e fazer a mesma coisa com a fita também. Vai ficar dessa forma. Agora que a gente já tem os nossos apoios feitos, a gente vai só colocar em contato com o álcool. Depois de observar e esperar por mais ou menos 25 minutos, esse é o resultado final da nossa cromatografia em papel. Olha só que belezura ficou! Dá para perceber que onde antes se via apenas uma cor, em alguns casos a gente consegue ver mais cores. Vamos entender como e por que isso acontece? Bom, a gente pode dizer que a cromatografia permite separar misturas. Nesse caso, a gente está separando os pigmentos que formam essas cores. Quando a gente colocou o papel em contato com o álcool, o álcool foi sendo absorvido pelo papel que vai subindo e carregando com ele a tinta. Nessa tinta podem ter pigmentos que se dão melhor com o álcool, então eles vão subir mais. E podem ter tintas, pigmentos, que se dão melhor com o papel, então eles vão ficar mais para baixo, mais próximo de onde eles foram originalmente desenhados. Por isso a gente consegue ver esse rastro de cores. Aqui no marrom, por exemplo, a gente consegue ver uma cor mais avermelhada, passando por um laranja e depois para o roxo. No cinza a gente consegue ver também uma cor mais avermelhada, passando por um azul. Aqui no preto a gente consegue ver um monte de cores. Por outro lado, aqui no vermelho a gente percebe que ele é formado por um pigmento só, aparentemente. Agora você pode repetir esse experimento aí na sua casa e descobrir quantos pigmentos formam as cores da sua canetinha. Se é um só, se são dois, se são três. E se você fizer uma foto ou um vídeo, não esquece de postar nas redes sociais com a hashtag Museu da Vida. Porque assim a gente pode ver e repostar nas nossas redes sociais. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.